Parabéns pra você também que vai montar a festa do seu filho fazendo economia aqui na Doces Vaz. Todos os temas, todos os artigos pra festa você encontra aqui. Ah, ele que é o personagem Homem-Aranha, tem tudo aqui, tem Ariel, tem Barbie e muitos personagens pra você escolher. Venha, é um andar inteiro de utilidades, tem pra você a linha de bazar, ferramentas também pra você que trabalha com isso. E tem promoção em balões, claro que tem que ter balão metalizado. O pacote com 25 unidades, só R$ 16,89. Compras na loja física acima de R$ 1.000, 5% de cashback na sua conta. E frete grátis nas compras acima de R$ 250, entrega São Paulo, Grande São Paulo e ABCD. Olha, cestas, caixas, tem vários tamanhos e tem uma promoção muito legal. Vem cá, vou te mostrar o kit caixa, que já vai assim, já vai com plástico, laço. Olha que bacana aqui, tem várias cores. Esse é o modelo Vime, tá? Ele é médio da marca Albano, R$ 22,59 esse kit. Você vai ter aqui um super atendimento, aproveite, faça economia. São várias lojas, são três lojas, mas o centro de distribuição vaz.